Ao, ri, ao próprio, vindo aos Soldiers No ativo, criativo, enquanto vivo, incentivo Minha rima é o livro da realidade Meu livro da falsidade que muitos trazem Pra que não me atrase, não os falam mal de mim Sego, não ligo, digo, consigo, persigo Que quero ser ler ou ler o CDM por embaixo Para já, para já Quando estou no ativo, ninguém me para E a desvalorizar os outros Atitude falsa se emenda Me conserco, já paguei a renda Com o que recebi, eu conserco o frasso Para que isso me renda Para o que querem concreto Entrei no meu rap, ninguém me dá colher Não vou assemelhar, espero um dia colher Frutos com aplausos ou insultos O limite é o céu, cada um conquista o céu, espaço Não sabem o que passei em situações que o gajo teve Mas sempre sobreviver com pouco gajo teve Sempre quitei poço, mesmo quando me senti no fundo do poço Poço Sempre quitei poço, mesmo quando me senti no fundo do poço 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 Long Beach, rimas e flow Estás comigo Let's go 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 Sempre uma atividade, criatividade não me falta Não faz falta música, quando não faço passo mal Deu caminho estreito e duro Sem cunhas, o de muito é largo No estúdio eu largo, rimas que fazem estragos Vivo o presente, o passado não apago Eu faço isso com prazer, mesmo se não for pago Trago aos vossos ouvidos o que sinto Maratona de palavras quando posso sprinto A meta é o final do som Habilidade e dom A real rima com quem me conhece sabe que sou E vou lutar pra manter essa postura em qualquer altura da vida Nessa corrida não é fácil, todo duro tem o seu lado frágil Realiza-se a minha atividade Me sinto à vontade E com vontade de fazer sempre mais Me sinto e sou capaz Energia e muito gás Em mim encontrarás Em mim encontrarás Em mim encontrarás Em mim encontrarás Al Al Ri Al No ativo eu estou Com biches, rimas e flow Estás comigo Let's go 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 No ativo eu estou Com biches, rimas e flow Estás comigo Let's go 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 No ativo eu estou Tá bom mano